Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Rei Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nesta gloriosa noite de quinta-feira. O que que vos cumprimenta é o vossa irmã em Cristo, o pastor Rogério Santos, o pastor mesmo que está sempre a Deus do Senhor em fé. Nesta noite eu quero me dar graça ao Senhor por esta riquíssima oportunidade de estar dentro de um povo tão celeste, tão abençoado por Deus. É motivo de muita honra de verdade de estar entre os amados irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do santo anjo desta igreja, o apóstolo Doutor Fiúza, o nosso patriarco, o nosso pai na fé, juntamente com a sua dignidade esposa, a bispeza de Fiúza, o qual Deus possa enriquecer os senhores em todas as nossas áreas. No nome de Jesus, louva a Deus pela vida do profeta Eus, o nosso barbeiro, seja bem-vindo a essa missão. Deus seja louvado pela vida também do nosso irmão amigo, e este missionário Michael Jones, este profeta, guerreiro, que Deus tanto usa na palavra como nas minhas revelações, nas profecias. Louva a Deus pela vida do pastor Fábio Júnior, este profeta. Louva a Deus pela vida do missionário Asso. Louva a Deus pela vida do novo, nova geração que foi bênção. E que Deus possa abençoar a vida de todos os amigos aqui, não vou citar nomes para não deixar de falar algum, mas nesta noite eu quero fazer menção especial da minha família que se encontra aqui, da cidade de Moçada, a minha mãe, juntamente com a minha irmã Rosilene, que também é minha segunda mãe, que Deus possa abençoar vocês, também também com a sua família, também junto com o seu filho. Louva a Deus pela vida da minha tia Tatiana também aqui, do meu tio Wesley, toda a família. Também não poderia deixar de fazer menção da minha tia Tatiana e minha esposa, a missionária Kelly Cristina, ao qual essa guerreira que Deus colocou do meu lado, para podermos vir a minha junto. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que nós temos vivido e passados, para nós podermos chegar aqui. Louva a Deus pela vida dos nossos filhos, o João Pedro e o Emmanuel de Vitória, no nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, vocês pegam em suas mãos a Carta Magna, a Bíblia Sagrada, no nome de Jesus e abram comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, tão somente nos versículos 46 e 47, para nossa breve meditação nesta noite. Você que tem, compartilhe com quem não tem, no nome de Jesus, prometa-se rápido e objetivo, para não causar infanto, você minha amada irmã e você meu amado irmão. Aleluias! Vou esperar alguns segundos, pois vejo folhas sendo folheadas. Para nós lermos tempos, eu vou ler. 46 e 47 Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o sério, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala assim ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sobre os nossos pés ainda, coloca a palavra no assento, em nome de Jesus, você vai pegar na mão deste irmão mais pentecostal, você vai pegar na mão deste irmão mais bonito, você vai pegar na mão deste irmão mais perfumado, que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, vamos fechar o corredor nesta noite, no nome de Jesus, rogórias, eu já posso sentir a presença do eterno aqui nesta noite. Para alguns três de vocês vão levantar a mão, uns aos outros em meia altura, e por alguns segundos vocês vão falar palavras que exaltem, vocês vão falar palavras que entrandecem, ao nome do Senhor, começa a chamar Jesus de pão da vida, o pão milhão que desceu do céu, começa a falar que Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, veio da tribo de Judá, aquele que é, aquele que é, aquele que é de mim, começa a falar que Ele é o santo de Israel, o guarda de Sião, aquele que veio para poder nos salvar, o profeta, o bom pastor, o supremo pastor, o sumo sacerdote, o grande pastor, das alfeiras aí meu irmão, Deus quer ouvir a tua adoração, Deus quer ouvir o teu clamor, nesta noite, porque quando você adora, Ele te renova, e quando você adora, Ele te enche, e quando você adora, Ele cabe as cadeiras, Ele cabe os englões, só para poder te abençoar. dominar as ervas, Eita Deus! Levantem as suas mãos para o alto, o máximo que vocês puderem, e falem assim comigo, Senhor Jesus, mais alto, Senhor Jesus, Nessa noite Eu já estou no posse De toda palavra profética Que saiu deste altar Só quem crê Aplaudi, glorificando Ao nome do Senhor Podem ter o nosso assento No nome de Jesus Quem está sentindo a graça de Deus Dá uma glória a Deus Dá uma aleluia Amados irmãos Este evangelho Carrega o próprio nome do autor O evangelista Marcos Também conhecido como João Marcos Ele é primo de Barnabé Ele também é filho de Maria João Marcos ele escreveu Este segundo evangelho Da Bíblia Sagrada Este evangelho de Marcos também É conhecido como um dos evangelhos Sinóticos da Bíblia Sagrada Se você pegar o evangelho de Mateus Se você pegar o evangelho de Marcos E o evangelho de Lucas A Bíblia vai nos relatar Que eles são conhecidos como sinóticos São parecidos Semelhantes Mas o quarto evangelho da Bíblia Que é o de João Ele é conhecido como singular Porque estudiosa afirma que mais de 90% do evangelho de João É singular Fala da deidade Da divinidade De Deus E de Jesus Cristo O evangelho de João É mais espiritual Mas o que me chama a atenção Pastores Evangelistas Apóstolos Pré-espírito Príncipe Princesa É que o evangelho de Marcos Dentre os quatro Ele é o menor Em capítulos Porque Se você pegar o evangelho de Mateus Você vai ver que contém 28 capítulos Se você pegar o de Lucas Você vai ver que tem 24 Se você pegar o de João Você vai ver que tem 21 Mas se você pegar o de João Marcos O de Marcos Ele contém apenas 16 capítulos Mas o que me chama a atenção É que o menor Contém algo de valor Do que nos grandes não tem Glória Vou repetir para ver se você já pegou O evangelho de Marcos Ele é o menor Só que o menor contém 31 versículos a mais Relativo a outros milagres De Jesus Que não são relatados Nos outros maiores Então O que é que eu entendo O menor Tem mais valor Do que aqueles grandes Glória Você pode estar aqui hoje Você não pode ter muito estudo Você não pode ter Teologia Bacharel Feito seminário Você não pode ter formado O ensino médio Você não pode ter Cursal da faculdade Você não pode ter feito Passado no Enem Você não pode ter filho Filha Casamento Emprego Casa Dinheiro Você não pode ter uma habilitação Mas o que Deus disse para você Nessa noite Não importa o que você não tem O que importa é que dentro de vocês Tem mais valor Do que muitas pessoas aí não tem Então amados irmãos João Marcos não era tão Esquecido Desprezado Este evangelho Porque ele contava Algo mais especial Do que os outros Eu não estou dizendo Que os outros não tem valor Não estou dizendo Que quem é formado Que quem tem teologia Bacharel Não tem valor Tem valor Mas as vezes as pessoas pensam Porque ela não é um pastor Não é um evangelista Não é um missionário Não é um presbírito Não é um apóstolo Não é um bispo Não é um professor Não é um empresário Não tem casa Não tem emprego Não tem família Nunca casam na igreja Não tem um carro Não tem habilitação Pensa que não tem valor Aí que você engana Meu irmão Há algo de você De muito valor Sabe por que eu te provo Na Bíblia Porque Deus não olha a aparência Deus não olha o que nós temos Se Deus escolhesse nós Pelo que nós tínhamos Ele diz Rejeitado Davi Deus escolheu Davi Não pela sua armadura Porque Davi tinha um cajado Se Deus olhasse a aparência Se Deus olhasse a armadura Deus escolheria os seus outros irmãos Samar, Abinadab, Eliab Deus falou com Samuel Samuel eu escolho Aquilo que ninguém quer escolher Eu olho o coração O homem olha a aparência Muitas pessoas podem querer te dar valor Pelo que você tem Vou dizer um dito popular aí no mundo Que a pessoa só vale aquilo que ela tem Se ela tem um real Ela vale um real Se ela tem cem reais Ela vai dizer Não Você está enganado Na igreja você tem muito valor Para o mundo você não pode ter valor Mas para a igreja você tem muito valor Para Deus você tem muito valor Se você não dá glória a Deus Eu não vou parar Para a tua família você tem valor Para o teu pastor você tem valor Para o teu esposo você tem valor Para o teu pratão você tem valor Então para de andar de cabisbaixo Para de falar que você não tem valor Para de falar para que você nasceu Para de falar que você sofre demais Não Você não nasceu para sofrer Você nasceu para poder reinar Você nasceu para poder ser feliz Para poder adorar Ou então bate no pedacinho e fala assim Eu tenho valor Eu tenho valor Mais forte Eu tenho valor Eu tenho valor Glória a Deus Amados irmãos Agora eu vou começar a pregar Só dessa pequena introdução Para vocês poderem entender um pouco Deixe o evangelho e um pouco Deixe ao topo Fala comigo assim O pastor Rogério Só estava na cozinha Preparando tempero E pelo cheiro do tempero A comida parece ser boa Glória a Deus É a glória O texto ao qual nessa noite Nós escolhemos para poder fazer leitura É um texto profético É um texto que requer toda a sua atenção Pois se você desviar o seu lado Pular no esquerdo Pular no direito Você vai deixar de receber mais aquilo Que o Senhor preparou para o teu coração Nessa noite Então toda a atenção aqui ainda É pouquíssima E dentro da temática deste texto Eu quero pregar subordinado ao tema Saindo de Jericó Fala assim ó Saindo Saindo De Jericó Amados irmãos A Bíblia vai nos dizer que Jesus Ele entra na cidade de Jericó Para quem não sabe Jericó É uma cidade que foi amaldiçoada Pelo profeta Josué Para quem podia amaldiçoar Porque antigamente nos cinco livros Pentateu do antigo testamento Se um profeta amaldiçoasse Era amaldiçoado Se um profeta abençoasse Também era abençoado Então o profeta Josué Amaldiçoou Jericó Por que Jericó Porque Jericó foi um atraso Para chegar do povo Até a terra santa Até a terra prometida Canaã Que manava leite e mel Por causa de Israel Por causa de Jericó O povo atrasou-se a chegar Na cidade que Deus prometeu Então Jericó Então Jericó Após a vitória Ele amaldiçoa Jericó Mas aquilo que um profeta amaldiçoa Deus Ele abençoa Porque antigamente na história Um santo chamasse Um pecador A maldição em si já era quebrada E quem chamou O povo de Jericó Foi o santo dos santos Foi o rei dos reis O senhor dos senhores Jesus entrou em Jericó Para poder quebrar a maldição Jesus entrou em Jericó Para poder salvar Para poder libertar Para poder transformar vidas Jericó é conhecido como Terra das Palmeiras Que significa também Jericó Terra da Roma Mas um lugar de maldição Onde vivia mendigos Pessoas amaldiçoaram E quem vivia em Jericó Jamais poderia entrar Na cidade santa Jerusalém Então Jesus da Bíblia Diz que ele entra Se você pegar o Evangelho De São Lucas Capítulo 19 Que a Bíblia relata Que a primeira pessoa Que Jesus faz o milagre Em Jericó Chama-se Zaqueu Chama um homem Rico É que eu já entendo que Jesus não vem na terra Só para os necessitários Jesus não vem na terra Só para os povos Jesus também vem na terra Para poder salvar os ricos Às vezes nós temos Um certo Falta de entendimento Falar que Jesus só vem Para os necessitados Não Jesus vem para salvar Todos aqueles Que crerem nele Tanto rico Como também pobre Então Jesus ali Faz o primeiro milagre Na vida de Zaqueu Liberta Zaqueu Salva Zaqueu Transforma Zaqueu E Jesus passa por ali Fazendo sinais Prodígio e maravilhas Então Jesus Ele Com seus discípulos E uma grande multidão Seguindo Jesus A Bíblia diz Que Jesus Estava saindo De Jericó Estava o que? Saindo de Jericó Estava o que? Saindo de Jericó Então Jesus Estava com seus discípulos Saindo de Jericó E uma grande multidão Segundo estudiosos Entre 33 anos Que Jesus esteve Nessa terra Permeando Ele entrou em Jericó Somente uma única vez Após Jericó Ser redificado Então o povo de Jericó Teve apenas uma única oportunidade O povo de Jericó Teve uma única chance Para poder saber Quem era Jesus Para poder saber O que Jesus ia fazer Na vida deles Então Jesus Estava saindo de Jericó E a Bíblia diz Que Jesus saindo de Jericó Na beira do caminho Estava um homem Sentado Quem este homem Pastou Este homem é Bartimeu Não é o seu nome Original Bartimeu Bartimeu No hebraico Significa Bar Filho E Timeu Nome próprio Nome do seu pai Ou então Ele era filho de Timeu Bartimeu Ele era um cego Bartimeu Ele mendigava Na beira do caminho Bartimeu Diz a história Que seu pai Era um empresário Muito rico Um empresário Que Pela sua conduta Pela sua Consideração Ele teve Acesso Para poder Pegar uma capa Romana Porque mendigo Cego Para poder Ficar em Jericó Ele não poderia Ficar se não Tivesse uma Autorização Para poder Medigar em Jericó Tinha que ter Um passe Você já viu Aquelas pessoas Idosas Que quando vai Andar em ônibus Ela tem que ter Um passe Um livre Acesso Para poder Andar de graça Jericó Para poder Ficar em Jericó Tinha que ter Essa capa E na capa Havia um símbolo De Roma Uma águia Porque o símbolo De Roma É uma águia E naquela capa De Bartimeu Havia sim Uma águia Aquela era Uma autorização Para Bartimeu Poder me Digar Para poder Bartimeu Ficar ali Pensa comigo Como que Seu pai Empresário É riquíssimo Só dá uma capa Para ele poder Ficar no caminho Só dá algo Para ele poder Me digar Se o pai É rico O pai Podia alugar Uma casa Fora de Jericó E fora de Jerusalém Podia colocar Uma cuidadora Para poder Cuidar dele Mas o pai Não fez isso Porque era Propósito de Deus Se o pai Tivesse Dado ele Uma casa Ele não Estava na beira Do caminho Se ele não Estivesse na beira Do caminho Ele não Via Jesus Passar Se ele não Via Jesus Passar Ele não Clamava Se ele não Clamava Jesus Não mandava Chamar Se Jesus Não mandava Chamar Não tinha Milagre Se não Tivesse Milagre Ele não Seguia Jesus Se ele não Seguia Jesus Não tinha Entrada Em Jerusalém Tem 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 coisas Tem coisas Que Deus Permite As pessoas Não nos Ajudar Para ele Poder Fazer Um milagre Tem Coisa Que só Jesus Pode Fazer Na minha E na tua Vida Se pessoas Te ajudar Em certas Áreas Como que Jesus Vai fazer Um milagre Na sua Vida Como que Você vai Clamar Como que Você vai Suplicar Como que Você vai Crer Que existe Um Deus A Bíblia Diz Maldito Aquele Que confia No homem E faz No seu braço Nós temos Só apenas A confiar Em Deus Só confiar Em Jesus Porque se você Confiar em Deus Você nunca Vai se decepcionar Ele nunca Vai falhar Ele não Vai te abandonar Ele não Vai te deixar Só Você pode Até passar Pelo Vale Mas ele está Do seu lado Você pode Até chorar Mas ele enxuga Tuas lágrimas Você pode Até morrer Ele te Ressuscita Esse é o nosso Jesus Então A Bíblia Diz que Ele saiu Estava lá Licença Viu Na beira Do caminho Na onde Mais alto Na onde Estava lá Bartimeu Bartimeu Segue Vou conjecturar Para você Poder entender Porque eu posso Conjecturar o texto Sem ferir o texto Bartimeu Estava lá Com a canequinha Ou então Com o chapéu Se você for Num centro de Belo Horizonte Você vai ver Que a maioria Dos mendigos Eles colocam Um chapéu Ou um copinho Ou uma canequinha Então Bartimeu Estava ali Me dá um esmola Me dá um esmola E passava pessoas E colocava Nele As pessoas Só faziam Para Bartimeu Aquilo que ele Pedia As pessoas Não fez Para Bartimeu O que ele Precisava As vezes Tem pessoas Que fazem Para nós O que nós Precisamos Ele não pode Fazer O que nós Precisamos Quem pode Fazer É somente Jesus Então Bartimeu Estava ali Do glória Antigamente Quando Jesus Estava aqui Jericó Só tinha uma Única entrada E uma Única saída Eu pedi a Deus Deus Por que o Senhor Não fez O milagre Na vida de Jericó Quando o Senhor Entrou Se ele estava Na beira Do caminho Eu comecei A meditar Pastores Eu comecei A meditar Por que Deus não fez O milagre Na vida dele Quando Jesus Entrou em Jericó Se ele vivia Na beira Do caminho Aí Deus Falou comigo Na onde Que está escrito Que ele Morava Na beira Do caminho Aonde está Escrito Que ele Vivia Somente Na beira Do caminho Se ele Ficasse Na beira Do caminho Quando Jesus Passasse Se não tivesse Multidão Jesus O via E o curaria Se tivesse Multidão Ele já tinha Aclamado Jesus Tinha feito Milagre Então Quando Jesus Passou Ele não Estava Na beira Do caminho Ele pode Para você Para você Entender Para você Entender Essa palavra Bartimeu Estava Em outro lugar Quando Jesus Entrou Aí Bartimeu A bíblia diz Que a fé Vem por ouvir E ouvir A palavra De Deus Bartimeu De tanto ouvir Que Jesus Curava Jesus Salvava Jesus Transformava Tem o messias Por aí Tem o salvador Tem o filho De Deus O santo De Deus É Deus Emmanuel Deus Conosco Ele entrou Em Jericó É minha oportunidade Jesus Está aqui Mas E agora O que eu vou fazer Para mim ter Jesus Do meu lado Como eu vou fazer Para mim ver Jesus Melhor dizendo Ouvi Jesus Ele era sério Bartimeu Ele se Eu ir por aqui Jesus Vai por outro lugar Se eu ir por aqui Jesus vai por outro Já sei Vou ficar na beira do caminho Porque se só Tem o entrar Se ele entrou Ele também tem que sair Bartimeu Pensou Eu sei na onde Que eu vou encontrar Jesus Eu vou encontrar Jesus na beira Do caminho Porque se eu Ir para os outros lugares Eu não vou achar Você sabe Na onde Que está Jesus Jesus está Na igreja Jesus está em mim Em você Jesus não está Numa baile funk Jesus não está Numa boca de Segura 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 Jesus não está Numa boca de fumo Jesus não está Numa baile funk Jesus não está No centro de prostituição Jesus não está Meu amado No centro de espírita Jesus não está No centro de macumba Jesus está na igreja Na onde que tiver Dois ou três Reunido em teu nome Aí eu faço presente Você sabe o lugar de encontrar Jesus Esse é o lugar de encontrar Jesus Em outro lugar não vai encontrar Jesus Pode ser na praça, todo mundo reunido No nome de Jesus Essa igreja ou qualquer outro tipo de igreja Se não tiver ninguém, Jesus não está Mas se tiver dois ou mais, lá ele está Então Bartimeu ficou ali Porque ele sabia que o milagre dele estava ali Você sabe que o seu milagre é na igreja Você sabe que o seu milagre é dentro de uma célula Você sabe que o seu milagre é num culto a livre É numa evangelização Você sabe que o seu milagre é de joelho no teu quarto É num monte Você sabe que o teu milagre é debaixo de uma oração É debaixo de um jejum É aí que é o seu milagre Ou então não vai para outros lugares A não ser aonde que Jesus habita Que é a igreja Então Bartimeu ali Aí Jesus passou E como é que ele não pode ver ele em outro? Que barulho é esse? A multidão Aí pergunta Quem está passando? Aí a multidão É Jesus de Nazaré Ele o que não? Repete, repete Quem? Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Não É o Messias É o Prometido Bartimeu faz a oração Que ninguém nunca fez Ó Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Ó Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Quando Bartimeu fala Filho de Davi Ele está conhecendo Jesus como Rei Porque toda vez que falamos sobre Davi Lembramos de Rei Ele já reconheceu Jesus como Rei Conheceu Jesus como Messias Como Prometido Tem pessoas que andam, andam com Jesus Mas não sabem quem é Jesus Mas Bartimeu cego Fisicamente Mas estava curado Espiritualmente Reconheceu quem é Jesus Então Aí o povo A multidão Cala a boca Cala a boca Cego Cala a boca Filho de Timeu Desprezado Humilhado Indigente Porque que quem não tem CPF Quem não tem Tito Quem não tem Identidade É indigente É indigente Você sabe que Vai observando o ME Vai enterrar o fulano Indigente não tem não Porque não tem CPF Se você não tem CPF Faz com você não ser indigente Amém? Então as pessoas Estavam desprezando ele E eu quero ele Vou calar a boca não Vou parar não Vou clamar mais Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim É a Bíblia diz que Jesus para Jesus para Chama ele Chama ele Chama quem está me chamando de Messias Quem está me chamando de rei Quem reconhece que eu sou Chama 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 ele Chama ele Ei Reu glória Se você tem clamado Se você tem chamado de Jesus Filho de Davi Misericórdia O seu pai Hoje ele manda te chamar Hoje Jesus te chama Então chama ele A multidão Eu posso imaginar As pessoas Que humilhou ele Que desprezou ele Foi o mesmo que Deus Que Jesus usou Para poder chamar ele Os mesmos que humilharam ele Foi o mesmo que Jesus usou Para poder trazer até o milagre Levanta sua mão que eu vou profetizar Em nome de Jesus Se você está nessa noite aqui Que foi humilhado Rejeitado por alguém Não se preocupe Porque aquelas mesmas pessoas Que te humilham hoje Que te colocam para baixo hoje É o mesmo que Jesus vai usar Para poder te exaltar Para poder te honrar Para poder fazer o seu nome Virar notícia Só quem crê Dá um grito de glória Os mesmos Teve que colir Não Vou ter que chamar Jesus mandou Eu tenho que chamar Vou ter que chamar Chamou ele Tem bom ânimo Jesus te chama A Bíblia diz que o cego A Bíblia diz que o cego Estava com a capa sentado Estava sentado com a capa E aquela capa Era o seu sustento Aquela capa Era tudo para Bartimeu Bartimeu só podia ficar ali Por causa da capa A Bíblia diz que quando Tem ânimo Jesus te chama A Bíblia diz que Ele ó Dá um pulo E vai até Jesus Bartimeu Reconheceu Que ele não precisava mais Daquela capa Bartimeu reconheceu Que ele não precisava mais Ficar em Jericó Bartimeu reconheceu Que quem chamou ele Foi Jesus Bartimeu reconheceu Que quem chamou ele É fiel para poder fazer milagre É fiel para poder fazer aquilo Escuta Quando ele jogou a capa Ele reconheceu Quem me chama Tem mais poder Tem mais autoridade Tem mais o que fazer Do que essa capa A capa me dá A capa me dá O que eu quero Mas Jesus faz O que eu preciso Glória Irmãos Jesus te chama hoje Jesus está assim Vem Vem Jesus está assim Eu escutei o teu clamor Minha filha Eu escutei o teu clamor Minha filha Eu escutei Eu escutei Quando as pessoas Queriam te parar Você cantou Eu escutei Quando as pessoas Queriam que você parasse Você pregou Eu escutei Meu filho Quando você estava Limpando a igreja Com o coração partido Eu escutei Minha filha Quando você estava Cuidando das minhas coisas Eu escutei O teu coração Eu ouvi as tuas lágrimas Ei Jesus está te chamando hoje Porque você não parou Que as pessoas Queriam que você parasse De fazer a obra Queriam que você parasse Queriam que você não fazesse mais Que você soltasse para o mundo Jesus viu que você não parou Que você não desistiu Que você não recuou Aí hoje ele te chama Porque hoje é a noite do teu milagre Hoje é a noite da tua bênção Hoje é a noite da tua virada Hoje é a noite das tuas conquistas Jesus o chamou Ele tirou a capa Quando Jesus me chamou Eu tive que tirar a capa Tirei a capa Porque quando Jesus me chamou Eu não precisava mais traficar Quando Jesus te chama Você não precisa mais traficar Não precisa mais roubar Não precisa mais matar Não precisa mais se prostituir Não precisa mais vender seu corpo Você não precisa mais cheirar cocaína Você não precisa cheirar mais loló Você não precisa usar mais maconha Você não precisa mais beber Com Jesus Você não precisa mais mendigar Com Jesus Você não precisa mais Ir para a boca de fumo Você não precisa ir para o bar e funk Porque com Jesus Meu irmão É alegria É paz É amor É prosperidade É salvação Eu tive que tirar a capa Eu não precisei imitar o mundo Para mim ter o que eu sou hoje Eu não precisei imitar os homens no mundo Para mim ter a minha dignicíssima esposa A minha esposa não precisou usar o mundo Para mim ter, para ter o seu esposo A minha esposa não precisou vender o corpo Para poder ter dinheiro Eu não preciso mais traficar, roubar, matar Derramar sangue para ter fama Para ter poder Não Jesus ele me dá autoridade Poder Para pisar em serpentes e escorpiões Jesus Fala para você hoje Se você tem alguma capa Deixa essa capa E venha até a mim Porque eu te dou mais do que essa capa Essa capa em vista de Jesus Não é nada Essa capa Só te dá humilhação Só desprezo Mas com Jesus não A verdadeira paz O diabo é imitador das coisas de Deus Jesus dá o Espírito Santo O diabo dá o Espírito Engano A capa Às vezes o Espírito Engano Mas sem a capa É o Espírito Santo Você que está do outro lado Que vai estar havendo Essa mensagem Você que pode até mesmo ser um traficante Uma prostituta Um gay Uma lésbica Você pode ser Um salteador Um homicida Deus te chama hoje Para você poder deixar tudo Às vezes você até Um cheirador de cocaína Um fumador de maconha Você faz coisas que Deus quer que você larga hoje Porque Ele te ama Ele te chama hoje Para você poder estar perto dEle Isso só te traz maldição Mas com Jesus Ele vai te dar muitas bênçãos Ele vai te levar para a terra santa Assim como Ele mudou a minha história Mudou a história de muitos da Bíblia Ele quer mudar a tua história Ele quer fazer você assentar No meio dos príncipes Ele quer fazer você reinar Como fez Davi Ele quer te exaltar Quer te dar família Ele quer te dar casa, carro Ele quer te dar um emprego bom Uma empresa Quer te fazer próspero Quem crê da glória Aqui eu finalizo Quando Jesus então Manda eu chamar E trazer até Jesus Jesus fala O que queres que eu te faça Jesus Que eu tenha vista Em outras traduções Que eu torne a ver Por que Jesus perguntou a ele O que é que ele queria Para poder saber Se realmente ele queria Continuar Esmola Ou se ele queria Que Jesus faz O que ele realmente Precisava Jesus pergunta O que você quer Que eu te faça Mas pede a Jesus Não o que você quer Mas o que você precisa Cede uma libertação Pede a ele Cede um emprego Pede a ele Cede uma família Pede a ele Se é de um são Pede a ele Se é de um carro Pede a ele Se é de prosperidade Pede a ele Ele vai fazer Na sua vida Vai fazer acontecer Quando Jesus Pergunta para ele Ele falou Eu quero ver Jesus Cura ele Vai A tua fé te salvou Mas ele não foi Engraçado Que Bartimeu não foi Bartimeu veio Porque ele falou O que? Jesus Mudou a minha história Jesus Quebrou a maldição Ele está Mandando eu ir Peraí Jesus Não Eu vou ficar Com o Senhor Jesus Bartimeu Após Jesus Fazer o milagre Na vida dele Bartimeu Ficou com Jesus Seguiu Jesus E após Ele seguir Jesus Jesus estava Entrando a caminho De Jerusalém A terra santa Quem era maldito Não podia entrar Na terra santa Mas com Jesus Bartimeu E a multidão Podia entrar Na terra santa Fica sobre os vossos pés Em nome disso Que que eu ensego Olha 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 pra vocês Poderem ver Com Jesus A multidão Bartimeu Pode entrar Em Jerusalém Quem era maldito Não podia Entrar Mas com Jesus Eles podem entrar O tema dessa noite Foi Saindo de Jericó Hoje Jericó na sua vida É as maldições Jerusalém É as tuas bênçãos As tuas conquistas E hoje E hoje Deu o dia de Jericó Pra poder te levar Pra Jerusalém Então eu vou falar Que Jericó Vocês vão levantar As mãos E vão falar Nunca mais Pegou? Eu vou falar Jericó Vocês vão levantar E vão falar Nunca mais Eu vou falar Jerusalém Vocês vão dizer Estou chegando Amém? Eu conto um em nome do Pai Eu conto dois em nome do Filho Eu conto três em nome do Espírito Santo Jericó Jerusalém Você vai chegar Você vai dar a volta por cima Você vai realizar os seus sonhos Sobre os seus pés ainda No nome de Jesus Vai dando glória a Deus Vai dando aleluia Fica de pé Guerreiro Você vê? Todo ninguém Estende a mão Pelo aqui No nome de Jesus Porque quando eu estava Naquele altar Deus falou algo forte No meu coração O teu respeito Quando eu olhava pra você Deus me mostrava Cadeia Deus me mostrava Agrilhões Deus me mostrava Cadeado Deus me mostrava Camas E Deus falou No meu coração Que ele quebrou Cadeias Só por tua causa Deus está falando No meu coração Eu vou ser Eu vou ir mais além Deus Deixe você da cadeia Pra poder Fazer você um profeta Pra poder te exaltar Porque tem muitas pessoas Que te veem Te julgam Tem muitas pessoas Que falam Que você não vale nada Tem pessoas Que falam Que você vai morrer Sem conhecer Jesus Mas o meu Deus Diz pra você Nessa noite Você não vai morrer Enquanto as promessas Não se cumprim Porque você é escolhido Desde o fim da tua mãe Porque hoje eu vejo Maldição Quebrada Vai dar uma glória A Deus e a igreja Porque hoje Deus quebra Uma maldição Na sua vida Porque eu posso ver Uma pessoa Estou oferecendo A Satanás Uma oferenda Só pra poder ver você No caixão Mas Deus te trouxe Essa noite aqui Pra poder falar Pra ti Você não vai morrer Antes das minhas promessas Que foi na tua vida Porque não foi você Não foi sua mãe Não foi seu pai Que projetou Ter você Que projetou Ter você Foi Jesus Porque Jesus Vai fazer um milagre Tão grande Que a sua vida Que quem te julgava Quem te criticava Vai ter que glorificar O nome do Senhor E quem quer Dar glória a Deus Quem quer Dar aleluia Vai dando glória a Deus Jesus Jesus está na casa Eu vou entregar tudo Nessa noite Jesus falou Meu coração Vou parar Essa noite Oh glória Vai dando glória a Deus E quando você Dar glória Deus é belo E quando você Dar aleluia Deus é belo Por favor Quero uma operação Essa aqui Pra gentileza Vou operar Antes de jogar Vai dando glória a Deus Hoje Deus Ele manda te dizer Que o projeto Que ele tem Na tua vida É um projeto Tão grande É um projeto Tão lindo Porque você Só está de pé Porque tem uma mulher Que intercede Com você Deus falou Ao meu coração Que por causa De o clamor De uma mulher Ele não deixou Você morrer Porque quando eu olho Pra você Eu vejo você Notar Eu vejo você É a emoção Da glória a Deus Eu vejo você Notar Fazendo algo Do Senhor Eu olho pra você Eu posso Ver sua mãe Eu posso Ver a profeta Pra sua mãe Não se preocupe Porque essa joia Essa criança É o teu fim Esse foi o dia Que eu vim Deus veio pra você O projeto O projeto que tem que você Não é o mesmo projeto Que o mundo tem É um projeto maravilhoso Porque eu posso ver você Na presença de Deus Um dia Eu posso ver você Na presença de Deus Um dia E Deus Fica aqui Eu plantei Porque o que eu tenho Na sua vida É algo maravilhoso Queira o diabo Ou não Queira os demônios Ou não As promessas de Deus Na tua vida Vai cumprir Pra dar uma celeira É a igreja que Glorifica E exalta o nome do Senhor Quem toma posse Essa palavra Dá um glória a Deus Dá um aleluia Vou passar o microfone Pequeno direito Mas antes disso Até o fim Essa noite Eu vejo essa palavra Que Jesus te chama Que ele tinha cheiro E cola Tem alguém Essa noite Que quer Reconciliar com o Senhor Ou que entregar Sua vida hoje Para o Senhor Jesus Cristo Tem alguém Nessa noite O pastor Eu estava afastado Eu estava desviado Mas hoje Eu quero voltar Para os caminhos Do Senhor Tem alguém Hoje Que te chama Vou passar o microfone Pequeno direito Tem alguém Nessa noite Tá todo mundo Tá vendo Tá vendo Tô com o trampinho Levanta sua mão aí Você que tá lá Do que É isso Deus fala no meu coração Pra poder falar pra você Não para de louvar Não olha pra trás Vê a senhora Pra dar licença Vai dando glória a Deus E igreja Vai dando glória a Deus E igreja Vai dando aleluia Deus falou pra mim Fala pra ela Pra não parar de louvar Pra não parar de louvar Porque quando ela louva Eu curo corações Porque eu vejo você Com o microfone na mão Eu vejo você louvando ao Senhor Eu vejo através da sua vida Deus curando Deus fala pra mim Não para Não desista Não olha pra trás Porque é um som que eu tenho Na tua vida É a mesma unção Que eu tenho De uma mulher Da sua família Porque Deus agora Visita uma mulher Que tem a mesma unção De louvor Que você É mentira É mentira a verdade Você louco Você o que Dá só uma pausa Vai vai Porque as vezes Tem pessoas que não acreditam Louca aí Tem profeta aqui meu irmão Deus fala pra você Não olha pra trás Não desista Fita a sua fé Na rocha Não deixa que nada Te afaste No nome de Jesus E a igreja glorifica E exalte O nome do Senhor Ate palma pra Jesus Bem forte Que ele merece Eita Vada E a Súria Quem tem glória Dá glória Quem tem aleluia Dá aleluia Eita Eita Tchau, tchau.